Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Queridos amigos, Programa ABC do Espiritismo, mais uma vez entrando na sua casa, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. Nós aqui queremos fazer um agradecimento ao nosso querido André Marlos, nosso abraço carinhoso e a toda a equipe, não apenas da TV Mundo Maior, mas também os nossos amigos da rádio Boa Nova. E o nosso abraço carinhoso a você, o nosso telespectador que sempre está ouvindo o nosso programa, temos uma audiência grande, recebemos um feedback muito grande com referência aos nossos programas. Então o programa ABC do Espiritismo é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Kierini Vilar. André, qual é a página que foi eleita para o dia de hoje? Hoje nós pegamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo e nós separamos uma temática que é conhecida por todos nós, porém que merece sempre a nossa atenção, o nosso carinho, que é perdão das ofensas. É uma mensagem que está contida no capítulo décimo, Bem-aventurados os misericordiosos. São duas mensagens, a décima quarta e o décimo quinto item, uma ditada por Simeão na cidade de Bordeaux em 1862. E se o tempo o permitir, também a alma de Paulo, o apóstolo da gentilidade ditada na cidade natal do nosso codificador, Lyon, em 1861. Começa Simeão nos narrando. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoalou-eis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples. Tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações. Que Jesus ensinou aos discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência. Sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. De tudo aquilo que nós estudamos da obra kardeciana, e muitos chamam de obra espírita ou obra kardecista, eu vejo que algumas pessoas se apegam muito às palavras, dizendo isso está certo e isso está errado. Mas o mais importante que eu vejo dessa obra é que, entre as grandes dificuldades que o homem enfrenta na terra, eu poderia dizer que a maior dificuldade que nós temos no século XXI é com referência ao perdão. É interessante que, num outro momento, Jesus estava na sinagoga, sentado com os seus discípulos, e, de repente, Jesus viu aquela movimentação toda. E Jesus disse algo muito interessante aos discípulos, porque percebeu que as pessoas estavam indo até o gasofilácio, depositavam as coisas. Então, Jesus diz que, antes de nós depositarmos alguma coisa no altar do Senhor, ou seja, as oferendas que nós damos para as igrejas, que nós deveríamos retornar, que nós deveríamos recompor com os nossos inimigos, com os nossos adversários, perdoando-os, e depois que nós pudéssemos, com o coração limpo, retornar para a casa do Senhor e fazer as nossas oferendas pelo coração. Isso é muito interessante, porque há dois mil anos atrás, Jesus já enfatizava essa questão. E era uma questão tão séria naquela época, porque o Velho Testamento, que era muito seguido, ele tem uma das suas normativas que diz olho por olho, dente por dente, que é uma lei chamada Lei de Italião, que incentiva as pessoas a serem violentas de acordo com o que você recebe um grau de violência. Então, nós começamos a perceber que o perdão é alguma coisa que sempre existiu. Pedro, então, como menciona a mensagem, pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até sete. Então, logicamente, Pedro foi enfático. Olha, Senhor, tem coisa aqui que não dá. Eu perdoo uma vez, duas vezes, três vezes. Então, Pedro exagera um pouco e diz, pode ser até sete? E Jesus, já mostrando um ensinamento mais grandioso, diz, não, Pedro, é setenta vezes sete. Ou seja, nós vamos perdoar aquela condição toda. E aqui, André, nós vamos relembrar que Chico Xavier, uma vez, estava diante de uma senhora que tinha uma fotografia na mão. E ela mostrou para o Chico e falou, Chico, eu vou me separar. E o Chico falou, por que, minha irmã? Ah, esse homem me trai. Mas o que ele faz? Ah, ele é padeiro. Trabalha a noite toda. Então, Chico perguntou, durante o dia, ele dorme? Sim. Aí, ela diz assim, mas eu vou separar dele, Chico. Eu já não aguento mais. E o Chico diz, não, minha irmã, Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes sete. Então, ela fez um calco e chegou no número de quatrocentos e noventa. Ah, então eu vou ter que perdoar quatrocentos e noventa vezes? Sim. Ah, Chico, então você agora me deu a solução. Chico diz, é? Ela diz, é. Eu vou me separar. Mas por quê? E aí, o Chico ficou preocupado. Falei, Emmanuel, eu estou separando esse casal. E ela diz assim, eu vou me separar porque eu já perdoei mais de quatrocentos e noventa vezes. Aí, Emmanuel se aproximou do Chico e diz assim, Chico, diz para nossa irmã que é quatrocentos e noventa vezes cada tipo de ofensa. E aí, então, ela olhou para o Chico, deu um suspiro e diz assim, ai, Chico, que bom essa orientação. Então, já sei que eu vou vir com ele mais umas três ou quatro reencarnações. Então, isso é realmente a maneira pela qual a gente vê a coisa, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Tudo vai do modo que nós encaramos, do modo que nós lidamos. Nós sabemos muito bem que o próprio Chico dizia que a maior dificuldade do homem e da mulher, é evidente, quando nós falamos do homem, não é apenas no sentido machista, é para generalizar, englobar toda uma ideia, mas a maior dificuldade do ser humano é o relacionamento. Se é uma luta eu relacionar comigo mesmo, aceitando quem eu sou, aceitando as circunstâncias que eu estou, aceitando o corpo que eu tenho, imagina eu aceitar uma pessoa que pensa diferente do que eu penso, que age diferente do que eu ajo, que tem comportamentos diferentes dos que eu tenho. Então, é muito difícil. Os relacionamentos, seja em que grau de parentesco for, de proximidade for, não apenas no campo conjugal, não apenas no campo familiar, mas também no campo profissional, no campo religioso, no campo de cidadãos comuns, em que nós nos relacionamos com os outros, em que dependemos dos outros, os outros dependem de nós, e por vivermos numa época tão agitada, tudo é para ontem, nós vemos o nervosismo, nós vemos a pressa, nós vemos a correria, fazendo parte do dia a dia do ser humano. Isso vai nos deixando com uma carga de estresse muito grande, um nervosismo muito grande. Então, o perdão, ele ainda não é para a nossa época, porque muitas vezes eu digo assim, eu perdoei, eu te perdoo, mas é aquele perdão da boca para fora. Eu perdoo, mas geralmente eu relembro o que a pessoa fez para comigo, geralmente eu fico remoendo aquele sentimento, aquele desgaste, na primeira oportunidade eu taco na cara, na primeira oportunidade eu lembro o ocorrido, então isso não é perdoar. nós ainda não estamos na condição de perdoar ninguém e nem de nos auto-perdoar, ainda não estamos nessa condição, nós estamos em condição de tentar em primeiro lugar compreender o que é o perdão, para depois praticá-lo. Não adianta eu me enganar, ah, eu perdoei fulano, ah, eu perdoei o que foi feito para comigo. Tem pessoas que carregam aquela dificuldade há 20, 30, 40 anos, e é muito simples nós chegarmos para essa pessoa e falar assim, perdoe. Não é simples assim. Ah, esqueça. Se fosse desse modo, quantos problemas não serão evitados do dia para a noite? E não é questão da pessoa ter vontade ou não, não é questão da pessoa ter fé ou não, não é questão da pessoa levar em conta o que nós falamos ou não, é que realmente perdoar exige muito mais do que esquecermos e superarmos o que foi feito. É verdade, André. Além disso, nós podemos dizer que o Espiritismo faculta uma oportunidade de nós podermos olhar com outros olhos. Por que eu estou dizendo isso? É por uma razão muito simples. É porque todos nós, de uma certa maneira, olhamos o mundo na ótica dessa existência. O Espiritismo vem nos convidar a olhar um passado. E é por isso que os grandes filósofos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia não conseguem entender aquela epístola de Paulo quando ele diz que o prantio é livre, mas a colheita é tornar-se-á obrigatória. Porque muitas pessoas olham o prantio e a colheita numa única existência. E, logicamente, não vai conseguir entender a lei de Deus em tudo isso. Quando nós começamos a olhar no macro, ou seja, no grande, nós começamos a entender que muitos dos nossos problemas hoje, ou quase todos eles, são gerados do nosso passado. Não é, André? Com certeza. Muitos do passado, outros pela persistência, no agora, em vermos que não está dando certo, mas continuamos alimentando aqueles mesmos pensamentos ultrapassados. Ser Espírito é abrir a mente. Nós não podemos ficar parados no tempo e no espaço. É evidente que ninguém vai se transformar do dia para a noite, mas está na hora também de nós começarmos a dar uma impulsão maior na nossa evolução e passarmos a ver coisas que antes não víamos e darmos importâncias para coisas que ontem não dávamos. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz, que é a Lini Vilar. E já nós retornaremos com o segundo bloco, dando continuidade na questão do perdão. Não sai daí, não. Queridos amigos, é uma grande alegria entrar novamente na sua casa para falarmos de um capítulo tão importante que é o capítulo do perdão. É um capítulo que ainda é muito difícil, porque os nossos corações ainda se tratam de um homem velho. O homem velho ainda está muito impregnado no campo do orgulho e do egoísmo, da vaidade, da intolerância, da impaciência. E nós vamos ver aonde é que o Espiritismo entra com a sua sabedoria, mostrando para nós a importância do perdão, sob uma nova ótica. Mas nosso querido André tem dois recados importantes e dois convites que ele vai fazer a você. É verdade, o primeiro é o Evangelho no Lar, em que nós realizamos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage. Então você que não me segue na rede social, passe a seguir. Curta a minha página, curta as publicações, comente, compartilhe, e em especial, participe uma vez por semana de um vídeo ao vivo de 20, 30 minutos, que é o Evangelho no Lar. André, como é que eu faço? É só você procurar por André Luiz Keren Vilar. A fanpage não é de você mandar solicitação de amizade, você apenas curte a página, deixa o seu like na página. A partir do momento que você curtiu, você já está me seguindo. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, na minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo, para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. E o nosso programa inédito, do ABC do Espiritismo, ele é apresentado na grade de programação da TV Mundo Maior. E logo depois, nós colocamos no canal do YouTube, da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que tem como dirigente o nosso querido Sérgio Vilar. O centro fica aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E no canal do YouTube, da TV A Caminho da Luz, você vai ter a oportunidade de acompanhar vários estudos. Estudo do livro Nosso Lar, estudo do livro Os Mensageiros, mensagens na voz de Chico Xavier, outros estudos que nós gravamos, que nós estudamos, incluindo o programa ABC do Espiritismo. Então procure youtube.com.br TV A Caminho da Luz. E o Paulo, que é quem está filmando, e quem irá editar o vídeo, está dando passo a passo para você se inscrever no canal. Muitas pessoas dizem assim, André, eu não sei como me inscrever, como é que eu faço isso? É muito simples. Ele está mostrando, enquanto nós estamos falando, o passo a passo de como você faz para inscrever no canal. Inscrito no canal, vai receber as nossas notificações. Dando continuidade, o Espírito Amigo continua nos dizendo, Ide, meus bem amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com o amor da tarefa ingrata que começou há dezoito séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de ser perdoados. Se os vossos atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para ser desindulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum em passar por altos erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis, Espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo se intitula Eu não vim destruir as leis. Quando Jesus falou essa máxima, também nos ensinou de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente é a temática da mensagem que o Espírito Amigo nos trouxe no dia de hoje. Porque, quando nós passamos a conhecer essa verdade, e é uma verdade intrínseca, essa verdade começa a trazer para dentro de nós uma preocupação. Preocupação essa de também fazer cumprir as palavras do Cristo. Abandonai o homem velho que está dentro de vós para que o homem novo possa inspirá-lo. Então, tirar o homem velho, o que significa? Significa que, com todo esse conhecimento de reforma íntima que a doutrina espírita nos traz, nós vamos gradativamente arrancar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a impaciência. E nós vamos, então, aprender um novo capítulo que é amar, mantendo a humildade, desenvolvendo as características do Evangelho. E aí, gradativamente, nós vamos conseguindo perceber a importância do perdão. Há uma mensagem no Evangelho de Irmã Rosária que ela diz uma coisa, se você ainda não consegue perdoar aquele que te ofendeu, se quando ele chega perto de você, você ainda estremece de tal a gravidade do ato e do fato, que você possa, pelo menos, não vibrar na mesma intensidade, que você possa fazer uma prece. A prece é um mecanismo de preparação para a nossa alma para que um dia possamos nos aproximar, seja no mundo espiritual, quando nós retornarmos, ou seja até mesmo numa oportunidade que nós vamos pedir a Deus para reencarnarmos juntos. Então, a lei divina é soberanamente justa e boa, oferecendo-nos oportunidades. Mas a verdade, André, é que se nós vamos aproveitar essa oportunidade ou não, isso é uma segunda fase, isso vai depender única e exclusivamente de cada um. É verdade, nós temos o livre-arbítrio que nos dá o poder de escolhermos. Escolher nem sempre é fácil, porque uma peça está ligada à outra e quando eu mexo uma peça, vai gerar pontos positivos ou negativos. Unanimidade, aceito por todos, não existe aqui na Terra. Não tem como nós agradarmos a tudo e a todos. Por quê? Porque como nós vivemos num planeta em que o certo e o errado é compatível com o grau evolutivo de cada um, ao passo que eu procuro estar fazendo o certo, para muitos eu não estou fazendo. é muito comum no centro espírita nós conversarmos num atendimento fraterno com pessoas que vêm no centro e tem muita dificuldade de continuar vindo no centro, porque o companheiro não aceita, a companheira não aceita. Tem muitas pessoas que não aceitam que o companheiro vá no centro espírita, mas não se importaria se naquele mesmo momento ele estivesse numa partida de futebol. Então nós passamos a ver que o certo e o errado ele é muito relativo ao grau evolutivo de cada um e para muitos é uma grande perda de tempo estando no lugar ouvindo uma palavra amigo, uma palavra consoladora, sendo convidado ao trabalho com Jesus, por Jesus e para Jesus. Por isso que tudo fica muito difícil. Então nós temos que estar preocupados com o seguinte, já que o que eu vou fazer vai gerar uma repercussão em alguns corações positivos e alguns corações negativos que eu possa estar em paz com a minha consciência. O certo não é amar? Eu vou amar. O certo não é eu procurar lentamente e gradativamente ir esquecendo as dificuldades que eu cometi? Vou começar. E quando eu puder dormir à noite eu estar com a minha consciência tranquila que eu fiz tudo o que eu podia. E é verdade, André, porque a gente percebe que realmente é um tema muito interessante. por exemplo, eu tenho dito em uma das minhas palestras com referência, por exemplo, à questão do perdão, eu falo, por exemplo, daquele caso que nós sabemos hoje pela própria ciência que todos nós temos no nosso corpo o chamado células cancerígenas. E é interessante que a ciência através de um estudo profundo nos Estados Unidos estudando profundamente a temática de algumas pessoas que estavam tendo câncer sem nenhum motivo aparente, sem ter ninguém na família que pudesse justificar. Começou a estudar e percebeu que algumas pessoas estavam tendo câncer e essas pessoas contraíram o câncer depois de ter tido uma mágoa. E essa mágoa que criou dentro de si um ódio por alguém, por alguma coisa que lhe foi feito, seja por um familiar, seja por um estranho, aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor desestabilizou de tal maneira o seu cérebro que ele fez ativar as células cancerígenas. E muitos deles quando se depararam com a célula cancerígena também foi dividido em dois grupos. Um grupo daqueles mais otimistas que aceitaram a doença e dizem não, eu vou sobreviver mais e passaram a mudar a sua condição de vida vivendo um tempo maior e aqueles que entraram no campo do negativismo e tiveram desencarne com pouco tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das nossas doenças, não apenas o câncer ou o cancro, como os nossos irmãos portugueses chamam, mas todas as pessoas, todos nós temos muitas doenças originárias de não sabermos perdoar. É por isso que uma obra do Dr. Francisco Cajazeiros, um médico da Unifor de Fortaleza, ele fala em um dos seus livros, o valor terapêutico do perdão, que ele fala que perdoar é inteligente, não é, André Luiz? Com certeza. O perdoar, ele gera para todos nós benefícios muito mais vantajosos do que se nós continuarmos querendo vingança, querendo restituição do que nos foi feito, para isso existe Deus. Independente se eu vou ver se Deus é justo ou não, se ele é misericordioso ou não, isso é um pensamento meu, mas eu não posso querer que o outro acerte conforme o que eu julgo ser o certo. Então, a vida realmente é muito difícil, porque o equilíbrio é o que mais falta por ser humano. A partir do momento que eu for equilibrado, eu vou tomar decisões certas, eu vou ter posicionamentos coerentes, eu vou caminhar por uma estrada que eu não vou me arrepender. Do contrário, se eu continuar deixando o desespero, se eu continuar agindo no calor da emoção, se eu continuar me abalando com o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu presencio, infelizmente, a minha vida vai ser toda desgovernada no sentido espiritual, sentimental, afetivo, gerando todos esses distúrbios emocionais que a sociedade vem passando, vem vivendo. Então, o equilíbrio talvez seja a palavra de ordem nos dias atuais. É verdade, André, você definiu de uma maneira belíssima essa questão, porque realmente o perdão é um grande desafio. E é uma questão de inteligência, concordo com o doutor Francisco, porque quando eu trago essa mágoa para dentro de mim, estou prejudicando a mim mesmo. Então, eu preciso aprender a libertar desses momentos e dessas amarras. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, que entra toda semana na sua casa, levando sempre uma mensagem de amor. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz que é Agne Vilar. Te agradeço, pela grande audiência, que Jesus nos abençoe, nos proteja e até a semana que vem. Um grande beijo em seus corações. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. E aí E aí